Música Tempente chora, tempente ora Ouvir a voz divina A mensagem repregada Como água gris salida E o poder de Deus invade A igreja e os nobreiros Até a criança chora Que a gente não é verdadeiro E o inferno fecha as portas E os relógios vão fugindo É a construção pela parede É o poder de Deus caindo Você pode sentir mais uma noite Aleluia É o poder de Deus aqui neste lugar Olhe para o lado e pesa Teu irmão se alegrando Coisas línguas estranhas São grande ativamento Seja mais precisado agora Já chegou o teu momento Olhe para o lado e pesa E o poder de Deus invade De Deus invade A igreja e os nobreiros A igreja e os nobreiros Até a criança chora Lá É o poder de Deus E o poder de Deus caindo É o poder de Deus caindo Perder o poder de Deus e paz A igreja e os obreiros Até a criança chora Diante do Deus verdadeiro E o inferno fecha as bocas E os demórios altos fugindo É fogo, sangue, lavarela É o poder de Deus e paz É fogo, sangue, lavarela É o poder de Deus e paz Se você quiser sentir